A Advocacia-Geral da União garantiu na justiça a posse do INCRA sobre as fazendas Machado ou Negra Madalena e Rio Lages ou Belalto, que ficam nos municípios de Tucumã e São Félix do Xingu, no sul do Pará. Segundo a AGU, as propriedades foram adquiridas com dinheiro do tráfico de drogas. E por se tratarem de áreas públicas ocupadas de forma irregular, compradas com dinheiro ilegal, não será paga indenização referente à terra nua e às benfeitorias da propriedade. Isso representa uma economia de 47 milhões de reais aos cofres públicos, valor suficiente para assentar cerca de 1.400 famílias na mesma região.